Lugar de criança é na escola. Investir em educação é uma das formas que o Brasil tem encontrado para manter os pequenos longe do trabalho. Políticas educacionais, como as escolas em tempo integral, contribuíram para que o Brasil conseguisse reduzir o trabalho infantil em quase 70% de 2000 a 2012. O assunto foi um dos temas da terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil, que acontece aqui em Brasília até amanhã e conta com a participação de mais de 150 países. A reportagem é de Leandro Alarcon. Passar o dia inteiro dentro da escola. Essa frase pode causar arrepios em muitas crianças, mas não nessas. Porque o que eu mais gosto é aprender. Por causa que tem um monte de atividades legais e também que aqui a gente estuda e que é legal. Aqui os alunos permanecem na escola durante 10 horas todos os dias. E a forma como o conteúdo é passado é bem leve, mesclando disciplinas como matemática, português e ciências com atividades lúdicas, como desenho, por exemplo. O que eu mais gosto de fazer é o trabalho com desenho. Eu gosto do xadrez, da informática, das comidas, gosto de tudo aqui. As atividades são bastante dinâmicas e ao mesmo tempo divertidas e eles gostam. Segundo a diretora dessa escola, que é pública, o método atrai as crianças e também os pais. Você tem um local onde você deixa seu filho às 7h30 da manhã e busca às 5h30 da tarde, onde você sabe que seu filho é muito bem cuidado, muito bem tratado, onde você tem uma alimentação balanceada de qualidade, um ensino de qualidade, onde seu filho tem oportunidades que fora dali você não teria condição de dar. Natação, inglês, informática, xadrez, numa escola pública. O almoço é garantido pela escola, assim como o café da manhã e o lanche da tarde. Tudo para garantir a energia da criançada, que tem atividades todos os dias até às 5h30 da tarde. Depois de almoçar, os alunos saem da escola e vão de ônibus para a Universidade de Brasília. Aqui, elas se dividem e aproveitam a estrutura da universidade para praticar esportes. Aqui, eu me sinto feliz demais. Falo no esporte com os professores, meus amigos e tudo mais. A gente não fica toda hora fazendo dever, aí pelo menos a gente sai e se diverte. A educação de qualidade foi um dos temas defendidos na terceira conferência global sobre trabalho infantil, que acontece em Brasília. O Brasil, inclusive, é considerado referência no assunto. Está acima da média mundial no combate ao trabalho infantil. Dados da Organização Internacional do Trabalho, aponta uma redução entre os anos de 2000 e 2012 de 36% do trabalho infantil em todo o mundo. O Brasil conseguiu uma diminuição de 67%. Temos encontrado bastante crianças afastadas, essas crianças, da situação de trabalho. Encaminhadas as famílias das crianças para um programa de transferência de renda, o Bolsa Família. E também, em parceria, por exemplo, com o Ministério da Educação, temos conseguido fazer com que essas crianças também, a partir do Bolsa Família, entrem na escola e sejam acompanhadas nessa questão da escola, porque a educação é muito importante na formação dessas crianças para que elas, no futuro, tenham uma melhor inserção no mercado de trabalho. Em discurso, o ministro do Trabalho, Manuel Dias, anunciou que o Brasil vai disponibilizar mais de um milhão de dólares para combater o trabalho infantil na América Latina. Falou da importância da cooperação internacional para acabar com esse problema. Esta terceira conferência global sobre o trabalho infantil remete às exigências da contemporaneidade por um sistema protetivo capaz de combater e erradicar definitivamente o trabalho infantil no planeta.